Vanessa, é o Rogério. Eu preciso falar com você pessoalmente. Eu não tenho nada pra falar com você. Não, eu não concordo. Eu quero te explicar o que aconteceu. Eu não sei com que cara você se atreve a falar comigo. Você não vai ter tempo nessa vida de me pagar o que me deve por me abandonar. Eu sei, eu sei. Por isso eu quero pelo menos te dar as minhas razões. E também... também me desculpar com você. E desculpar? Claro. Terei que me pedir umas mil vezes de joelhos se pudesse e nem mesmo assim seria o suficiente. Tá bom, pensa nisso. E me avisa quando puder. Eu vou te avisar. Desligou. Bom, você ouviu. Eu espero. Mas se ela aceitar, eu vou vê-la. E eu vou me desculpar com ela. Pessoalmente. Por você, Ana. Porque é isso que você quer. Não sei se serve pra alguma coisa. Mas eu tô muito orgulhosa de você. Então, eu vou me desculpar com ela. Corre, 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 coração. De nós dois, você sempre foi o mais rápido. Toma tudo o que quiser, mas eu vou me desculpar com ela. Então, eu vou me desculpar com ela.